Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico. Muito assunto interessante aqui para o nosso bem-estar. Se inscreva, deixe a sua opinião no final do vídeo, curta e compartilhe com quem você achar necessário. Lembrando que a gente tem vídeo todos os dias, todos os dias a gente bate o bate-papo bem legal aí sobre saúde mental principalmente. Vou falar hoje um pouco sobre síndrome do intestino irritável, glúten e síndrome do pânico. Vamos para um site aqui, nutricionepauta.com.br, tem a matéria falando sobre síndrome do intestino irritável. Vou deixar o link na descrição, mas eu quero ler essa parte aqui, esse pedacinho aqui em específico, que diz o seguinte. As equipes multidisciplinares, ou seja, médicos, psicólogos, farmacêuticos, têm observado a associação simultânea de quadros psíquicos e síndrome do intestino irritável. Os transtornos associados mais frequentes são fobia social, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Há estudos que chegam a 95% de concomitância entre SII, síndrome do intestino irritável, e algum distúrbio mental, mostrando a importância de novas diretrizes para os tratamentos. Eu coloquei aqui no Google Acadêmico, que é o escolar.google.com.br, que é uma busca só que de artigos universitários, artigos criados dentro de faculdades, por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, que disponibilizam de um bom aparato técnico, biomédico, para poder realizar diversos tipos de trabalhos e publicar eles em sites científicos. Então, o Google, ele pega, faz um apanhado, faz uma busca em todos esses sites de universidades, jornais especializados e coloca aqui para a gente. Eu coloquei aqui, pesquisei glúten intestino inflammation PID, que significa o seguinte, inflamação no intestino e a relação com o glúten. Coloquei PHD porque eu quero procurar artigos que sejam realmente de pessoas que são PHD, que são pessoas, digamos assim, mega especialistas naquele assunto. Então, eu encontrei aqui, glúten, que os gastrointenial symptoms in subjects without celiac disease. Significa o seguinte, glúten causa sintomas gastrointestinais em sujeitos, em pessoas, sem doença celíaca, ou seja, você não precisa ser celíaco para ter algum problema com o glúten. E a gente vai ver a relação, vamos abrir esse artigo aqui, abriu, está aqui, vou deixar esse link também na descrição para vocês verem. Eu quero ir logo para o finalzinho aqui, que diz o seguinte, Aqui diz mais ou menos o seguinte, Na prática clínica, alguns pacientes têm sintomas do intestino irritável, da síndrome do intestino irritável e respondem bem ao tratamento isento de glúten. E eles não têm nenhum indicativo de doença celíaca. O que isso quer dizer? Que existe uma relação entre síndrome do intestino irritável e o glúten, porque a dieta livre do glúten, ele vai aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável. E você tendo, se livrando da síndrome do intestino irritável, você vai se livrar disso tudo aqui. Fobia social, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Então, o que quer dizer? Existem estudos, e aqui eu coloquei só um, mas tem vários outros. Between Selic Disease and Irritable Bowie Syndrome, The Inomest Lands of Gluten Sensitive, que significa o seguinte, relação entre doença celíaca e síndrome do intestino irritável. No Maze Land, talvez signifique terra de ninguém, alguma coisa assim, na sensibilidade ao glúten. Então, existe uma grande relação com síndrome do intestino irritável e a síndrome do pânico, e principalmente isso aqui, glúten. Já fiz alguns vídeos sobre glúten, sempre coloco aí as referências para vocês verem que não estou tirando nada da minha cabeça. Gente, se está aqui no Google Acadêmico, se está aqui no Google Acadêmico, gente, é coisa séria, é realmente pesquisada por pessoas que entendem do assunto. Então, aqui nesse canal aqui da cura da síndrome do pânico, eu quero que vocês deem bastante atenção ao glúten. Você que sofre de depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado, isso pode ter muito a ver com a síndrome do intestino irritável, que tem a ver com o glúten. O glúten causa essa síndrome do intestino irritável. Vamos dar uma olhadinha aqui no pedacinho do vídeo aqui, do médico Laí Ribeiro, o que ele fala sobre glúten. Isso aqui, capacidade cognitiva, é síndrome do pânico, fobia social, porque a sua cognição está prejudicada. Em consequência da intolerância ao glúten. Aqui, trabalhos aqui da 2009, muito bons, para você ler. É um trabalho que foi, esse rapaz aqui, o doutor Laí Ribeiro, ele é médico, nutrólogo, cardiologista, foi professor de universidades, inclusive de Harvard, que é considerado a melhor faculdade do planeta, foi diretor de indústria farmacêutica, é um cara que se ele está falando, ele realmente entende bastante. Então galera, é isso, mais um videozinho aqui para o canal. Se inscreva aí, deixe a sua opinião, quero saber a sua opinião, e curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais, pesquise mais aí, e é isso aí. Aquele abraço.